Adilson de Souza, então, trazendo o primeiro boletim da polícia no bote a boca no trombone. Adilson. Pois é, eu vou me basear pelo relato primeiro da Polícia Militar sobre a ocorrência envolvendo o Juliano Depin Vandalin, de 41 anos, o autor e o Samuel Siqueira Santana Rodrigues, vítima. A polícia informou que foi acionada na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, onde ocorreu uma agressão perpetrada por um homem em detrimento de outro. No local foi constatada a confusão envolvendo os presentes, a guarnição já viu que estava presente o sargento externo, já havia separado as partes em salas diferentes, foi realizado contato com o presidente da casa, o Roberto Souza Júnior, ele apresentou a filmagem do circuito interno, demonstrando claramente que o senhor Juliano havia efetuado duas agressões contra o Samuel, que não esboçou reação, e diante do estado de flagrância, e considerando o aglomero de pessoas, tornando impossível a lavratura de um TC, foi dada a voz de prisão ao autor. Ressalta que Juliano se mostrava nervoso, reticente a obedecer os comandos dos policiais, a fim de ser submetido em busca pessoal. Diante desse quadro, foi considerado ainda o histórico policial do mesmo, bem como o fato de ser notário conhecedor de artes marciais, foi efetuado o uso de algemas no mesmo, a fim de resguardar tanto a integridade física dos policiais, quanto a de terceiros. Em seguida, foi retirado o autor pela parte interna da Câmara, para evitar mais desordem, encaminhado mesmo até a delegacia. Os demais vítimas e testemunhas foram orientados a irem até a central de plantão policial. Este é o relato da Polícia Militar. O vídeo está aí nas redes sociais, todo mundo que está nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que têm interesse no assunto, já podem acompanhar. Nós estamos na linha com o Samuel Siqueira, que é assessor do vereador Leonardo Peruca. No vídeo, nós não temos áudio. A gente vê a chegada do senhor Juliano e uma agressão verbal que se transforma numa agressão física. Samuel, bom dia. O que aconteceu novamente na Câmara de Vereadores, para virar vias de fato? Bom dia, Nilson. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Então, amigo, o que eu posso te falar? Aconteceu que deu aquele problema em março, né? Foi uma confusão dentro da Câmara e hoje o Viano chegou a agredir dois vereadores e, por conta de desenrolar, coisas que desenrolaram daquela situação, eu nunca tive nada contra, nada a favor desse rapo desse ano. E eu solicitei, quando as pessoas solicitei que eles me retirassem, né? Solicitei que o guarda, na época, fizesse uma ação mais enérgica contra ele. E ele me marcou e hoje ele me agrediu, se virou de mim. Por isso, simplesmente, se eu não tivesse vídeo, ainda parece loucura, né? Falar que eu não tinha nada para isso, mas não se vai certo. Estava olhando para ele. Falar, não sei se estou passando. É, não está me olhando, estão afogados. E me agrediu reiteradamente. Parece, para quem escuta, parece loucura, mas tem um vídeo e dá para se verificar exatamente a sua história. então, segundo o que você nos relata ele o agrediu porque disse ele que você estava olhando pra ele, o que, que palavras ele falava a você, porque eu via que ele estava com o dedo em riste e argumentando muito, né, o que ele falava pra você Samuel? Ele estava me xingando bastante, Adilson, falando que eu era um folgado pra ser sincero, eu não lembro exatamente dos xingamentos né, a gente fica um pouco é não foi com certeza ele falou uma hora que ele me puxou e aí apontou pro guarda e falou fala pra ele que tu falou que ele ia dar um tiro, né, porque na época ele foi pra cima do guarda e falou saca ar, se tu for onda e tal eu vou tirar armas e tal, bater em todo mundo e eu falei com o guarda, olha tem que dar um tiro, esse cara esse cara tá o tempo na cama bater em vereador e tirando o guarda patrimonial e aí eu falei, tá, não, eu falei naquela época aí antes mesmo de eu terminar ele me deu um não sei, eu não conheço muito de arco marcial ele me deu um golpe no pescoço assim e passou até ele a primeira vez a queda não foi tão forte sai da deus mais tranquilo mas a segunda vez foi quem vê o vídeo consegue visualizar isso foi mais agressivo eu batia com a cabeça no chão aí começou a doer bastante a cabeça na hora e aí eu não tenho muita reação é porque como é que a gente para descer ali na frente né todo mundo na frente das câmaras o bicho faz isso e o bicho anda fora é aí e a reação a reação também eu acho que foi você tomou uma atitude correta quanto a isso né porque enfrentar uma pessoa que que tem esse esporte se podemos chamar de artes marciais aí a gente viu que até o próprio Peru que estava junto ali o pessoal ficou meio inibido de chegar nele mas eu acho imagina se você reage não é Samuel imagina se você reage não, não eu acho que o que ele mais quer é que ela reageça mas não sei eu não tenho nada contra ele eu nunca não conheço eu não tenho nunca fiz nada contra ele foi só realmente essa risca que ele tem comigo foi decorrência do que ele fez na câmara entendeu que eu achei inadmissível um cara entrar na câmara e bater em dois vereadores isso pra mim é inadmissível porque o legislativo é um poder constituído ninguém entra no fórum e bate no juízo e sai de bom entendeu é o que eu penso pelo menos o Samuel nós estamos recebendo uma mensagem agora da vereadora Juliette Nitz que é esposa do Juliano abre aspas ele provocou e o Juliano caiu na provocação foi isso fecha aspas eu te pergunto foi isso? mas com todo respeito que eu tenho a vereadora Juliette o bom quando você tem filmagem é que não precisa falar se você tem filmagem eu passei ele veio próximo de mim falou que eu estava olhando pra ele não estou te olhando estou passando e ele ele me bateu me derrubou se eu conseguir ver ali a filmagem mostra exatamente o momento que eu olho pro lado e eu não deixo a boca entendeu eu não falo nada e tinha um cara inclusive que era amigo dele que estava conversando com ele que inclusive também foi agredido por ali foi empurrado e tal e foi um cara que inclusive me ajudou a levantar a primeira vez a única dúvida que eu tenho Adilson é que em determinado momento é desculpa a única dúvida que eu tenho que em determinado momento eu vou ali pro meu gabinete no meu trabalho e pego algumas coisas e ir até o plenário né e foi uma questão rápida dois minutos um minuto não sei e eu quando eu passei ele não estava e quando eu passei ele estava então eu não sei se estar ali foi premeditado entendeu foi foi algo que ele estava me esperando passar ali não sei se isso foi premeditado eu não tenho muito o que falar a questão ali da Juliette eu não sei se ela é obrigada a falar essas coisas entendeu porque é um cara violento é um cara que tem mais de 30 passagens na polícia por agressão a homem por agressão a mulher eu sinto realmente uma infelicidade porque a Juliette é uma pessoa boa só que ao ver um negócio desse parece que ele obriga ela a fazer essas coisas porque ela nem estava lá ela ela ouviu da boca dele principalmente que eu provoquei o que ele dizia era exatamente que eu tinha falado que ia dar um tiro nele porque naquela vez em março ele bateu o entregador ele está para cima do guarda e eu queria uma posição enérgica do guarda porque uma coisa que não existe que está perto da Câmara de Vereadores e tem uma atitude daquela ainda mais bater em dois vereadores e aí quando ele falou para o guarda ele falou caramba eu sinto fome e tal eu falei tem que dar um tiro nele esse cara não pode ficar aqui esse cara não pode fazer isso aqui então é isso entendeu e a filmagem está ali então se fosse ainda para para eu falar alguma coisa se você havia falado contra ele não tem ali né sim agora o que me surpreendeu na imagem isso é uma questão que a gente também vai apurar Morgana Fernandes Osmar e todos que estamos acompanhando qual é o procedimento que uma empresa de segurança dá e o treinamento para o seu vigia porque neste nesta ocasião de ontem eu analisando hoje eu assisti umas três vezes o vídeo o vigia da Câmara de Vereadores na realidade não precisava nem estar ali a Câmara não precisava ter o vigia porque para que ter um vigia que não faz absolutamente nada que fica olhando e quando acaba a agressão as duas vezes ele aparece como assim o que aconteceu aí o medo ok entendo mas profissionalmente qual é a orientação que essa empresa que presta segurança para a Câmara de Vereadores dá para este profissional que está ali é para ficar olhando qualquer tipo de atitude de agressão é para ficar é para fazer o que essa é a minha dúvida porque existem pessoas não tá certo imagina se ele puxar a arma aí aconteceu uma tragédia ok entendo agora ficar de braço cruzado não pelo menos tentar evitar também não consigo entender isso é uma opinião minha e a gente vai apurar para saber como que é o treinamento dessas pessoas e qual é a atitude que deve se tomar mas neste caso vocês foram para a delegacia e agora vamos ver o que acontece futuramente na justiça não é Samuel? então atualmente eu estou preocupado preocupado bastante sobre a questão da minha saúde eu fui para o hospital ontem isso aí era passado as duas da manhã e tive uma mobilização cervical por conta do médico por conta para saber qual seria o tamanho da lesão eu tirei alguns raio-x e tal a princípio é questão de osso está tudo certo vou fazer alguns outros exames de manhã e vou verificar se tem alguma outra coisa na segunda vez que eu caí eu bati a cabeça no chão não deu um mau jeito e sinto um pouco de dor ainda então eu estou pela primeira coisa verificando isso eu estou vendo se tem alguma alguma coisa que aconteceu mais grave e depois eu vou ver o que eu vou fazer porque na verdade eu não estava em algum lugar mesmo sendo um lugar público aquele é meu local de trabalho então eu fui na verdade importunar dentro de um local de trabalho pela segunda vez e não tendo nenhuma relação com esse senhor fica aí a pergunta se dentro do nosso próprio local de trabalho a gente está seguro no meu caso é isso Samuel Siqueira Santana Rodrigues assessor do vereador Peruca relatando na sua versão o fato que aconteceu ontem na câmara de vereadores nós te agradecemos aí pela entrevista um grande abraço e bom dia Samuel eu te agradeço Adilson obrigado por me ouvir obrigado a todos os ouvintes da Rádio Menina estou à disposição sempre se precisar de alguma coisa com os falecimentos é importante colocar as coisas a panos a panos limpos é porque eu não vejo nada e não tenho nada a esconder obrigado pela paciência um abraço tá certo fica o registro que a produção está tentando contato com outro envolvido até agora nós não conseguimos não é Adilson mas tem alguns recados de ouvintes aí né tem porque é um assunto polêmico e que repercute na nossa cidade na nossa região e no estado vai repercutir também se não se não repercutir no Brasil todo porque aconteceu dentro de uma câmara de vereadores né a casa legislativa opinião do ouvinte esse brigão na câmara de vereadores deve ser proibido de passar por lá ficar uns 500 metros longe é a segunda vez já ficar fica vergonhoso para a sua esposa vereadora Juliette o de Domênico manda o recado outra opinião a vereadora deveria renunciar o comportamento do esposo é inadmissível Zani gente outra opinião o Samuel sempre provoca sempre assim foi com a vereadora Marisa Zanoni e agora com a vereadora Juliette ele deve trabalhar e não atrapalhar isso só aconteceu porque estava em pauta o projeto da vereadora o Emerson a Cláudia também disse o seguinte vigilantes são para vigiar agressão tem que ter segurança ou PMs levei 40 anos para saber isso opinião da Cláudia também então são opiniões dos ouvintes né se posicionando de um lado como também do outro a esse fato que aconteceu na câmara de vereadores ontem à noite é lamentável Osmar Fernandes porque o o que que estava em pauta ontem era o o um assunto Balneário Camboriú por exemplo que a gente abordou aqui nos programas a questão da diminuição do barulho dos fogos no Réveillon que é retirar os rojões deixar somente aqueles outros fogos que formam desenho que dão um barulho mais abafado isso tudo estava em discussão ontem que até me surpreendeu viu vou te dizer uma coisa um ano e nove meses o projeto esteve dentro da casa um ano e nove meses Osmar desde janeiro de dois mil e dezessete e ontem a maioria dos vereadores todo mundo concordou com a vereadora achando interessante e positivo o projeto mas eles alegaram que não houve tempo para discutir por isso apareceu emenda A B C D mas como? um ano e nove meses um ano e nove meses então os vereadores não se comunicam dentro da câmara de vereadores ninguém conversa com ninguém entra o projeto cada um fica um ano e nove meses vocês não conversaram vocês vão conversar quando então? pelo amor de Deus gente e aí foi pedido vistas para discutir de novo por quanto tempo? até chegar o Réveillon do ano 2019 mas o projeto não vai mudar este Réveillon se aprovado este Réveillon segue como está no próximo setenta por cento no seguinte cinquenta por cento se diminui dos fogos que fazem barulho é o que eu disse não vai ser para isso vai ser para 2019 2020 2020 mas tem que definir agora a violência jamais não é assim que a gente tem que viver que a gente tem que conviver em sociedade em comunidade violência gera violência isso dependendo da opinião adeus isso pode continuar se o pessoal não se conscientizar que isso não leva a nada agressões não leva a nada vamos conversar como dizem lá no sul vamos prozear a gente tem que se entender não é isso aí fica feio não só para a vereadora fica feio para a balneira Camboriú fica feio até para o estado isso vai rodar o mundo então não é assim vamos com calma vamos conversar fazer uma mesa redonda vamos definir isso aí vai que fica todo mundo trabalhando com medo lá isso não pode acontecer Morgana Fernandes uma última informação para a gente fechar aqui o boletim que agora a gente atrasou tudo mas você tem segundo assessoria aí o que? isso mesmo segundo assessoria da vereadora no momento ela não vai se manifestar sobre a situação ocorrida na noite de ontem e nem ele também não ok vamos em frente então a Deus que já atrasou tudo aqui vamos lá em frente então a Deus que já atrasou tudo aqui vamos lá em frente então a Deus que já atrasou tudo aqui